O primeiro lote de lombadas eletrônicas já está na fase final de instalação, explicou o diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, empresários na Associação Empresarial de Pato Branco. Segundo o diretor, o sistema deverá exigir uma nova postura dos motoristas em relação ao trânsito local. Comprovadamente, nos municípios em que se utiliza esse recurso de redução de velocidade, os acidentes diminuíram consideravelmente. E o objetivo é exatamente isso, diminuição do número de acidentes e, consequentemente, diminuição dos custos decorrentes dos acidentes de trânsito, não só em termos financeiros, mas também em relação aos traumas que são causados às famílias que têm, obviamente, um acidente de trânsito. Para os empresários, o sistema vem para auxiliar, principalmente na redução do número de acidentes na cidade, que representa um custo anual, segundo dados do governo, de 20 milhões de reais para o município de Pato Branco. Quanto mais seguro for para o nosso pedestre, inclusive, da população de Pato Branco ou população do Sudoeste que vem a consumir aqui, todo mundo acaba ganhando com isso. Seja uma questão de saúde, alguma coisa com relação até ao acidente, é prejudicial para todos. As 12 lombadas que compõem o primeiro lote estão sendo instaladas pela empresa que venceu a licitação. Em todas elas, a velocidade máxima permitida, como nesta, aqui na rua Itacolomi, será de 40 km por hora. Depois da instalação finalizada, o município ainda dará um prazo de 20 dias antes de começar o período de autuação das multas. Para a gerente de vendas, Júlia Sartor, e as lombadas vêm para humanizar o trânsito da cidade. Sua loja fica no prolongamento da rua Pedro Ramírez de Belo, onde os carros passam em alta velocidade e já foram registrados vários acidentes. A chegada das lombadas deverá melhorar bastante a situação. Vai ajudar bastante a questão da velocidade. Os carros passam muito rápido aqui, inclusive tivemos um acidente com um veículo nosso já. Pela questão da ultrapassagem. Aqui tem bastante autoescola, tem bastante crianças também. Não respeitam as faixas de pedestre. Então vai ser bom ir até 40 km por hora, uma velocidade boa.